Conde do Forró Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse moldão Pra eu poder aliviar dessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É, vou escutar a raiva na minha cachaça É hoje que eu bebo e não volto pra casa É, vou escutar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar essa dor Isso é Conde do Forró Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta Eu não sei o que eu faço com meu coração Eu não sei o que eu faço com meu coração Pra eu poder aliviar É, vou escutar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço com meu coração Essa dor Essa dor Conde do Forró A gente conversa Eu não sei o que eu faço com meu coração É, vou escutar a raiva na minha cachaça É Muito Casal Fngindo que se ama Muito solteiro, apaixonado มita perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É, muito casal Fingindo se ama Muito solteiro, apaixonado É, muitas perfeitas Nosso jeito de amar Um romance desapegado A Máquina do Sucesso A gente conversa sem usar palavras Só tem um olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde sou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Oh 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 3 e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pude excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pude excluir E o print da sua tela é saudade de mim 3 e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pude excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pude excluir E o print da sua tela é saudade de mim Admite que me ama, vai E se acorde do favor Você é um anjo que caiu do céu Seu beijo tem sabor de mel Você é a solução pro meu coração No mundo de loucos você é minha paixão Confio por que em mim você não vai se arrepender O que eu mais quero é estar com você E nos momentos bons ruins contigo eu vou estar Porque é com você que eu quero ficar Será que foi amor ou ilusão? Você é a metade do meu coração O que aconteceu pra você partir assim? Quero brigar contigo, volta pra mim Será que foi amor ou ilusão? Você é a metade do meu coração, você é a metade do meu coração O que aconteceu pra você partir assim? Quero ficar contigo, volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado 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 Estão abençoados E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado No meu coração O mundo me desapegado A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Saiba o seu frio Legenda por Sônia Ruberti